Manu, Manu, não pode, Manu, não tá sentindo, Manu, fala aí. Ansiedade. Toma, não vai chorar. Manu, você vai ser a melhor festa, gente. Salve, salve, Manu. Feliz aniversário, hein? Que esse ano seja muito especial. Tamo junto. Grita no comando. Ei! Oi, gente. Essa aqui eu não gostei. Pra ver se você não gostou. A gente não tá falando sobre os detalhes. Se você trabalhar porque você não gosta, vai não gostar essa também. I haven't felt loving so long. I don't know why you deprive me. I haven't felt loving so long. I haven't felt loving so long. I haven't felt loving so long. Um beijo. Um beijo! Um beijo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal